A igreja fica ligada, a igreja fica ligada Romano… Cê coloca de pé João, um filho coloca de pé, não, só ele O moleque, moleque representou, deixa eu cantar uma Eu quero cantar uma também, eu também sei Você sabe cantar uma? Eu toco tudo pa galógeno, sitanejo, toco tudo E aqui você falou aqui ó Eu toco… deixa eu tocar uma Eu toco também, eu toco E vocês sabem, estava sentado uma música evangélica? Sei, ainda na minha casa Sei, deixa eu cantar uma Marcelo Eu me responsabilizo por isso Se você estiver filmando Não filma não, tá? Cantar uma na moral Eu represento, já toquei muito na noiva Marcelo, eu estou colocando no rosto Para bater, viu? Pastor, pastora Dá o microfone para ele Olha só Não, aqui não tem cavaquinho Não, cavaquinho não Não, cavaquinho É esse daqui A igreja fica ligada aí A igreja fica ligada Caramba A igreja fica ligada aí Para não, tá? Você olha! Ai, moleada! É verdade? É verdade? me perdoe 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 Música Música